Olá, eu sou Vera Lúcia, plantão de notícias da TVI e começa agora. Maduro reeleito e no segundo bloco, programa de alfabetização em Maricá. E para terminar, atleta suspensa das Olimpíadas. Em instante. Maduro reeleito. Nicolás Maduro foi considerado reeleito pelo Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela. Porém, várias nações questionam se a vitória é legítima e pedem transparência no processo. Já os apoiadores de Maduro falam que o momento é histórico. A divulgação do resultado saiu no domingo 28 de julho, com seis horas de atraso, onde, de acordo com a apuração, Maduro venceu com 51% dos votos, enquanto seu adversário, o antigo diplomata Edmundo Gonzales Urrutia, obteve 44% dos votos. Em discurso, o presidente reeleito disse, Eu sou o Nicolás Maduro Moros, o presidente reeleito da República Bolivariana da Venezuela. Irei defender a nossa democracia, a nossa lei e o nosso povo. Programa de alfabetização em Maricá. Foi lançado na quinta-feira, 25 de julho, o segundo círculo do Sim, Eu Posso, que é o programa de erradicação do analfabetismo, que utiliza o método de aprendizagem cubano, onde relaciona letra e números. O método já alcançou 11 milhões de pessoas em mais de 30 países. As aulas acontecem em locais próximos às moradias dos aprendizes, em horários que eles possam ter a frequência constante, onde qualquer espaço é transformado em local de aprendizado. Em 2023, mais de mil moradores de Maricá, com mais de 15 anos, foram alfabetizados através do programa. As aulas começarão no dia 5 de agosto e tem mais de 2 mil alunos pré-cadastrados, divididos em 172 turmas pela cidade. Caso você conheça alguém que ainda não saiba ler e escrever, basta entrar em contato com o número 021-999-32-8202. Atleta Suspensa Um vídeo revelado pelo programa Good Morning Britain eliminou todas as chances da atleta de hipismo, a britânica Charlotte do Jardim, de competir nas Olimpíadas. Nas imagens, a atleta chicoteia um cavalo dezenas de vezes em um minuto durante uma aula com uma aluna em seu estábulo particular. Do Jardim também foi demitida do cargo de embaixadora da Instituição de Caridade, Brooke, que é dedicada a melhorar a vida de burros, cavalos e mulas. A Federação Equestre Internacional, a FEI, em nota disse que estão profundamente perturbados com o vídeo e que a instituição gira em torno da bondade e compaixão pelos cavalos. E é uma decepção ver o oposto disso acontecer. Em uma nota no seu Instagram do Jardim emitiu um pedido de desculpas sobre o vídeo que veio à tona pelo comportamento errado que teve no passado e disse que está envergonhado. A FEI suspendeu provisoriamente a multimedalista pelo período de seis meses. O Plantão de Notícias da TVI vai ficando por aqui. Estaremos de volta na próxima quinta-feira. Nesta quarta-feira, 31 de julho pela manhã, o programa Bate-Papo com Vera Lúcia vai ao ar com Rubens Vasconcelos, professor de capoeira e de educação física. Uma boa semana a todos. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.